A união faz a força. Essa é uma das frases mais faladas do mundo. Mas precisa deixar de ser apenas uma frase para se tornar uma ação. Não tem hora melhor de nos unirmos do que agora, quando vamos discutir o poder local, as coisas da nossa cidade, do nosso bairro. Política não tem nada de errado. Errado é a forma como tem sido feita. Venha com a gente. Felice é o PPS. Vamos fazer política como deve ser feita, para o bem de todos. Obrigado.